Como colocar azulejos desfasados. Grau de dificuldade, dois martelos. De fácil manutenção e muito resistente, os azulejos para o chão. Pode aplicar com originalidade em relação à aplicação normal. Um exemplo é a colocação desfasada que dá mais ritmo às linhas do chão. Irá precisar de azulejos à sua escolha. Um primário de fixação, cruzetas, cimento-cola, betume para juntas em pó para chão e um removedor de cimento. Basta ter uma régua de pedreiro, um lápis, um rolo de lã, uma fita métrica, uma esquadra de pedreiro, um nível de bolha, uma colher, um balde, um barbequim equipado com um misturador, uma gamela, um pente de cola, um maço de borracha branco. Um bastão de ladrilhador, um cortador de azulejo ou um cortador de azulejo elétrico, um lápis, um prego para delinear, uma rebarbadora com disco de diamante, um alicate cremalheiro, uma talocha de borracha, uma esponja, panos e um esfregão. Proteja-se com óculos de proteção, luvas e joalheiras. A superfície deve estar limpa, sã, seca e especialmente plana. Raspe todos os pontos ásperos. Em seguida, aspire. E desengordure com um produto alcalino, como Lechivia Saint-Marc ou um produto especial para cimentos numa mesa de cimento. Coloque uma régua de pedreiro com 2 metros de comprimento e verifique se há algum desnivel. O máximo tolerado é de 3 milímetros sob a régua. Além disso, deve proceder a um nivelamento do chão. Aplicar um primário. Depois de derramar uma gota de água no chão, observe o tempo necessário para a sua absorção. Aplique o primário no rolo e deixe secar de acordo com as recomendações do fabricante. Se a gota desaparecer em menos de 1 minuto, o chão tem uma forte porosidade. Escolha o seu primário de fixação em conformidade. Lembre-se de misturar azulejos de diferentes pacotes para evitar diferenças de cor e tamanho. Vamos colocar azulejos de 30 por 60 centímetros. Para um melhor efeito visual ao entrar na sala e dividir os cortes nas periferias, é interessante ter uma peça inteira na entrada. Desenhe o limite de instalação ao nível do limiar da porta. Coloque um azulejo ao longo desta linha, centre e, em seguida, materialize um lado do azulejo no chão. Verifique com o esquadro se esse início de traçado é perpendicular e continue a linha até à parede oposta. Faça um esboço em branco de uma linha completa de azulejos inteiros, inserindo as cruzetas de cada vez para materializar as juntas. Verifique se há alinhamento adequado com régua de metal e faça uma marca no chão no último azulejo inteiro antes da parede. Desenhe uma segunda linha perpendicular à primeira desta marca. Achar o ponto de partida Desfaze os azulejos pela metade de uma linha para a outra, para encontrar a posição das últimas fileiras de azulejos. Esta é a fileira que será colocada primeiro. Talvez seja necessário colocar um desfazamento de 2-3-1-3. Este procedimento ajuda a atenuar a falha. Preparar a cola Preparo o cimento de cola misturando o pó e a água de acordo com as recomendações do fabricante. A colagem Coloque a régua de pedreiro nivelada com a linha que marca a área onde a fileira inteira de azulejos é colocada no final da divisão. Marque a intersecção dos eixos com um lápis na régua. Bloqueie a régua no chão com cargas pesadas como o azulejo e remova a montagem de teste. Espalhe o cimento de cola com uma espátula sobre uma largura ligeiramente maior que a fileira e no valor de 3 ou 4 azulejos. Em seguida, risque a camada de cola com um pente entalhado para ajustar a espessura, a partir de um tamanho de 30 por 30 centímetros. Também deve colar a parte de trás dos azulejos com uma espátula com uma camada fina e lisa. O primeiro azulejo Aproxime o primeiro azulejo contra a régua, ao nível da marcação. Aproxime-o delicadamente do chão colado para um primeiro contacto plano. Uma vez em contacto, comece a ancorar o azulejo na cola, dando golpes com um maço sobre um bastão de madeira para espalhar a pressão. Quando o azulejo estiver no lugar, verifique a posição com o nível de bolha e corrija, se necessário. A sequência da primeira fileira Coloque o próximo azulejo da mesma maneira, deixando um espaço muito pequeno para a junta. Coloque duas cruzetas e aperte, moderadamente para as bloquear. Faça isso até cobrir toda a fileira de azulejos ao longo da régua. Remova a régua e passe um pouco de esponja para a limpar. Substitua na extensão da fileira e termine a colocação. Retire também, sem esperar, quaisquer vestígios de cola sobre os azulejos. Verifique o nivelamento do revestimento colocando a régua de pedreiro sobre toda a fileira. O desfazamento entre as fileiras Comece a próxima fileira com o azulejo que é suposto sobrepor a linha central. Localize o eixo central do azulejo e materialize-o com um lápis de graxa. Cole três azulejos para colar o que se sobrepõe à linha e outro de cada lado. Cole a parte de trás do azulejo central e coloque-o alinhando a linha com o lápis de graxa e a linha de junta da linha anterior. Continue a completar a fila. À medida que realiza a instalação, limpe imediatamente qualquer cola dos azulejos com uma esponja úmida frequentemente enxaguada. Antes que a cola esteja totalmente aderida, remova as cruzetas à medida que vá instalando. Delinear os cortes Para os azulejos ao longo da parede, coloque um azulejo exatamente sobre o azulejo da última fileira colada. Em seguida, coloque outro azulejo sobre ele e deslize-o até 1 cm da parede. Depois, desenhe uma marca de aferição sobre o azulejo abaixo. Os cortes retos Coloque o azulejo na máquina de cortar azulejo, de modo a que o seu traçado fique bem no eixo de corte do dispositivo. Coloque a rebarbadora na borda superior do azulejo e empurre para baixo, pressionando regularmente para a outra extremidade do azulejo. Se também garantir cortes retos de alta qualidade, o cortador de azulejos elétrico também permite cortes angulares em azulejos. Os cortes curvos Delimite o corte com um lápis. Volte a assinalar com um prego de delinear e cruze a zona a ser removida. Se a parte a ser deliminada for importante, primeiro corte o que puder com a rebarbadora. Depois, termine aparando o restante com um alicate cremalheiro. Encher as juntas 24 horas depois de colocar os azulejos, o chão está pronto para receber a argamassa das juntas. Verifique o espaço da superfície dos azulejos. Se necessário, raspe o excesso de cola que sobe para a superfície do azulejo ou que obstrua o espaço da futura junta. E remova as partículas com um aspirador. Prepare o produto de acordo com as recomendações do fabricante. Deposite a pasta espessa o suficiente em 2 a 3 metros quadrados de superfície. Não mais! Espalhe a pasta espessa com uma talocha de borracha para afundar bem na parte inferior das juntas. Trabalhe numa superfície de 2 metros quadrados no máximo. Em seguida, retire o excesso do produto, passando a espátula diagonalmente através das linhas das juntas para evitar escavar. É o formato e a largura das juntas que determinam o consumo do produto por metro quadrado. Para azulejos de 30 por 60, conte cerca de 1 kg por metro quadrado. Prepare apenas o que precisa para tratar 4 a 5 metros quadrados. A mistura oferece um tempo de utilização limitado e arrisca-se a ter de deitar fora o excedente. Alisar Assim que o produto começar a pegar, esfregue suavemente em passagens rotativas com panes secos. Após 20 minutos, use uma esponja úmida para alisar as juntas. Lave frequentemente com água limpa. Deixe a adesão continuar. Depois esfregue a superfície dos azulejos com panes secos. Limpar No dia seguinte, limpe com água limpa com um esfregão bem torcido e enxague-o com frequência. Em caso de vestígios na superfície dos azulejos, limpe com um produto removedor de cimento após 48 horas de secagem mínima. Existe em fórmula para azulejos esmaltados ou não esmaltados. Um revestimento de chão com um melhor efeito para as suas juntas desfasadas e não muito demorado de concretizar. Música 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 Obrigado.